Os veículos automotivos de som ficam autorizados a divulgarem mensagens de cunho comercial, religioso e de interesse público no período das nove da manhã às sete e meia da noite. A principal mudança obriga que os chamados carros de som deverão interromper qualquer transmissão ou divulgação a uma distância de no mínimo 100 metros de hospitais, escolas, creches, clínicas de repouso e repartições públicas. Antes a distância era de 200 metros. Estamos reapresentando um projeto que eu fiz em 2015 a pedido de 11 pessoas que prestavam serviços de carros só um e 156 lojistas, que a lei diz o seguinte, a lei então em vigor até hoje, que 200 metros antes do hospital, escola, a câmara, casa de cultura, qualquer órgão que for, seja municipal, estadual ou federal, ou particular, que seja no sentido de que não possa fazer barulho, digamos, o carro só tem que parar 200 metros antes de passar. Primeiramente, essa lei não está sendo cumprida, e cadê os carros só? Hoje nós temos um ou dois fazendo, os lojistas não fazem mais carros só por causa dessa restrição, porque aí onde tem o público alvo aqui, a 200 metros, ingesta toda a SET, toda a Júlia de Castilho, grande parte da Vida Brasil, a Saldanha Marinho, então perde a razão de fazer o carro só. Então nós apresentamos em 2015, aí na comissão, aqui foi derrubado na época, e agora reapresentamos, passou nas comissões, nós vamos trazer para 100 metros a distância e vamos exigir que o Executivo realmente cobre a fiscalização. Segundo o vereador, os maiores interessados na prática hoje estão engessados e não podem divulgar seus produtos de acordo com a lei atual. A relação que a gente colocou, 200 metros, não há razão nenhuma de botar propaganda em carro só aqui em Cachoeira, porque fica todo engessado. Com 100 metros dá para fazer grande parte da SET, da Júlia, da Saldanha, da Vida Brasil, com certeza vai haver investimento, os lojistas vão divulgar mais as promoções, quem vai ser beneficiado? O povo, vai ser beneficiado os carros só, que vai ter mais trabalho, e consequentemente os lojistas que vão vender mais, todo mundo ganha com isso.